Olá, vamos lá! Vamos lá, conserta o movimento. Desce, beleza, vamos. Desce, deixa que vencê-la, só uma. Três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três. Vai, 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 vai. Beleza, vamos lá, desce, acelera. Três, dois, 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 três, Desça, 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 melhorou, beleza, isso ali, aí tá certinho, eu vou, ó, vamos ver, vamos lá, acelera, a respiração, a respiração, a respiração, a respiração, isso, a cabeça, vamos lá, vamos, 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 beleza, só, 3, 2, 1, beleza, vamos lá, vamos, 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 gente, tá jóia, bacana, Caralho, isso, seguragem, ó, beleza, vai, vamos lá, vamos lá, reforne, só o tatuário, isso, beleza, ótimo, something super simples, beleza, seguragem, isso, vai, beleza, Beleza. Isso. Acelera, acelera. Encostou no chão, já pude. Isso. Vai. Isso, isso. Beleza. Ótimo exercício. Consentra. Respira. Isso. Maravilha. Beleza. Vamos lá. Desce. Acelera. Vamos lá. Esperança lá. Acelera. Respira. Respira. Desce. Maravilha. Acelera. Respiração profunda. Se você fizer uma curtinha, você não vai precisar. Acelera. Acelera. O que você fizer, a beira. Acelera, o que você fez? Acelera. Perfeito. Respira. Respira. Solta. Respira. Solta. Respira. Respira. Acelera. Respira. e é isso aí é isso aí é isso aí Vamos lá. Não tem um vídeo. Respira. Só que só vamos lá. Vamos entrar lá. Entraia o meu nome. Só que o dia volta. Vamos lá, Gabriel. Beleza? Vamos lá. Acelera. Vamos lá. Gabriel, beleza? Bem perfeito.